Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, a minha questão é muito simples, é para quando um programa de coesão que contemple os Açores. Eu recordo que, quando a discussão do Orçamento de Estado para 2018, questionei o Ministro, então, sobre o Programa Nacional de Coesão Territorial, que esquecia as Regiões Autónomas e, em concreto, os Açores. Ficou entendido que o Governo iria incluir os Açores a rever este programa. O programa está atual, está em vigor e não foi revisto. O Governo, pelo menos o Primeiro-Ministro, é o mesmo. E, portanto, a minha questão é saber quando, efetivamente, os Açores vão ser incluídos num programa nacional de coesão territorial, como foi prometido pelo Ministro, então, quando questionado para o Orçamento de Estado para 2018. Muito obrigado.